Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem gente, nós estamos em clima de Natal, estamos aqui no Teresópolis Shopping Center para fazer um programa especial para você, trazendo muitas atrações, muitas novidades, não só na moda, mas em entrevistas com pessoas incríveis. Tenho certeza que vai ser um programa super bacana e você vai adorar. No primeiro bloco, eu converso com o Papai Noel mais antigo do Brasil, Claudio Mesquita, que faz parte aqui do Shopping Teresópolis e que na verdade vai falar um pouquinho da sua vida, da sua história, que eu tenho certeza que vai emocionar vocês em casa. No segundo bloco, eu converso com a Márcia, da Hidrata, vai falar sobre os produtos de cabelo mais sensacionais para o final de ano. E no terceiro bloco, nós teremos um desfile incrível da Mayfair, já para o Natal 2018 e para o Réveillon 2018 e 2019. Não saia daí que depois dos intervalos eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já!